Olá, querido estudioso. Vamos agora entender o que é a auditoria. Como eu já falei, em Contabilidade Geral, o Edmartini vem trazendo o conceito de auditoria, que é uma das técnicas da contabilidade, como eu já falei em outro vídeo. A auditoria é o que constitui aquele conjunto de procedimentos técnicos que tem a intenção de emitir um parecer sobre a adequação das demonstrações financeiras. Naquela parte onde a gente mostra a parte financeira, onde estão situados os valores em dinheiro da empresa, que a empresa gasta, que a empresa recebe, tudo bem detalhado. Então, esse conjunto de procedimentos técnicos está de acordo com os princípios de contabilidade e da legislação societária. Esses procedimentos de auditoria, eles são o conjunto de técnicas que vão permitir um auditor obter evidências ou provas suficientes e bem adequadas para se basear, para ter a sua opinião sobre as demonstrações financeiras. Essa análise que ele fala através dessa documentação, que é feita através da auditoria. Se você gostou desse vídeo, se ele foi útil para você, deixe o seu joinha nesse vídeo. Não esquece de se inscrever se você for novo no canal e também de deixar comentários para enriquecer ainda mais o nosso canal. Tchau.